Olá, tudo bem com você? Que bom ter você aqui no meu canal do YouTube. Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito e de Processo Trabalho. Estou bem feliz de estar com vocês aqui para a gente hoje comentar, falar um quadro nesse canal que é um espaço super democrático. Já coloca aqui embaixo o tema que você quer ouvir. Já se inscreve, já ativa a sua campainha para receber todos os vídeos, porque hoje é hora de a gente comentar, de a gente falar, repito, um quadro que eu amo de paixão, que é o nosso pegadinha de prova. Então, as pegadinhas de prova, elas são regra, quase que regra, numa prova objetiva. Então, quando a gente se prepara, quando a gente estrutura, quando a gente observa o que o examinador pode fazer, a gente não cai em casca de banana. Então, vamos lá para a nossa pegadinha de prova hoje, que envolve o tema do sócio retirante. É o artigo 10A da CLT. Então, você vai garantir os 11 pontos, 6 em trabalho e 5 em processo? Vai. Primeira fase, exame de ordem, deixa comigo que eu vou te preparar, deixar você prontinho. Para a segunda fase, vem comigo. Segunda fase em trabalho, eu vou ser o seu treinador. Bom, sócio retirante, o que pode vir a ser uma pegadinha em prova? Vamos ler o dispositivo e aí eu vou te mostrando. Vamos lá. Artigo 10A da CLT diz assim. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois da verbada modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Então, preste atenção aqui para você não cair na pegadinha. Eu sou sócio hoje da empresa A, não sou? Sim. Muito bem. Eu posso me retirar da sociedade? Posso, eu cansei de ser empresário, eu não quero mais ser sócio da sociedade A, quero me aposentar, quero curtir a vida, então eu vou me retirar. Ok, se eu vou me retirar, eu vou averbar a minha saída na junta comercial. Isso é muito claro, vai ter uma alteração no contrato societário. Pois bem, eu, sócio retirante, eu posso vir a ser responsabilizado por futuras reclamações trabalhistas? Sim, eu posso sim. Agora, cuidado, eu só vou ser responsabilizado por futuras reclamações trabalhistas de forma subsidiária, de forma secundária. Não é aquela mesma responsabilidade do grupo econômico, do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, que ela é a solidária. Lembra das aulas? Responsabilidade solidária, ela não tem ordem de preferência. Aqui é o contrário, aqui é uma responsabilidade secundária, aqui é uma responsabilidade, perdão, subsidiária. Então, obviamente, o sócio retirante será responsabilizado, mas tem que ser observada uma ordem de preferência, que eu já te mostro. Agora, olha o detalhe também, mesmo sendo responsabilizado de forma secundária, de forma subsidiária, ele só vai ser chamado se as futuras reclamações trabalhistas forem ajuizadas no período, ou seja, em até 2 anos contados da averbação da saída dele. Não é uma coisa adeterna, eu brinco e falo para os alunos o seguinte, ele não fica com a faca cravada no pescoço aqui para sempre, não. Depois de 2 anos ele tira essa faca e joga fora e ele não responde mais por nada perante a sociedade. Agora, repito, mesmo nesse prazo de até 2 anos contados da averbação da saída, ele poderá vir a ser responsabilizado sim, mas não é uma responsabilidade automática e sim uma responsabilidade subsidiária observada a ordem de preferência. Como é que é essa ordem de preferência? É muito lógica, olha aqui. Primeiro, a empresa devedora. Segundo, os sócios atuais. E por fim, os sócios retirantes. Então, se houver, mesmo nesse período, uma reclamação trabalhista, primeiro vamos na fase da execução em cima dos bens da empresa devedora. Vamos em cima da empresa. Se a empresa não pagar, vai ser feita a desconsideração da pessoa jurídica e vamos nos sócios atuais. Aí sim, se a empresa não tem, nem os sócios atuais têm, e eu estou naquela regrinha do prazo de até 2 anos, aí nós podemos chamar de forma secundária, subsidiária para ser responsabilizado, o então sócio retirante. Tá bom? Agora, cuidado aqui, eu acho que pode ser a pegadinha máxima em prova. Cuidado que ele pode falar em fraude. Se em algum momento a questão falar em algum tipo de fraude, aí já muda totalmente o jogo. Se acarretar fraude, aí nesse caso o sócio retirante, ele será responsabilizado de forma solidária e não subsidiária. E aí lembra, 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 lembra. Responsabilidade solidária não tem ordem de preferência. Só a subsidiária que tem a ordem de preferência. Vamos lá no parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude. Essa é a palavrinha da prova, viu? Fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então, se falar especificamente em fraude, aí você vai em responsabilidade solidária. Fica bem atento quanto a isso, artigo 10A da CLT, é um artigo cara de prova, cara da FGV, que pode aparecer na sua prova e ser tramada, uma possível pegadinha, que você não cai mais. Quer passar por todos os institutos do direito do trabalho? Todos? De forma atualizada? Então vem comigo. Então você é meu convidado de honra, porque já está no ar. Primeiras aulas já postadas. O nosso curso Começando do Zero, Direito do Trabalho, edição 2021. É um curso inédito, é um curso atualizadíssimo. Não tem aproveitamento de vídeo e você é meu convidado VIP. Aonde, Renzete? Aonde? Lá no meu site, no aprenda.com barra Rogério Renzete. Aprenda.com.br, desculpe, barra Rogério Renzete. Estou te esperando para a gente passar junto por todos os institutos do direito do trabalho. E, ó, aproveita e me segue também no Instagram, no arroba prof. Renzete. Tem muita dica, muita notícia para vocês, é legal. E aqui é o nosso espaço, é democrático. Então comenta aqui o que você quer ouvir, qual é a dica, qual é a pegadinha, tema, enfim. Espaço nosso, tudo que vocês colocam. A assessoria a gente está vendo aqui e a gente traz. Pode acreditar que todas essas dicas, todas as pegadinhas não são escolhas minhas, são escolhas de vocês. Então, manda para a gente, porque eu tenho que ter esse feedback, esse retorno de vocês. Gostou da pegadinha? Gostou da dica? Então, dá um like aí para a gente. Dá um like, se inscreve no canal, ativa a sua campanha e indica aqui o nosso canal do YouTube para os seus amigos. Bons estudos, sempre avante. E é claro, você já sabe, trabalho não dá trabalho. Tchau! E aí E aí E aí